A polícia militar prendeu dois criminosos suspeitos de participar de uma série de assaltos a farmácias na zona sul da capital paulista. Assunto para Abraão Ramos, que monitora essa história e agora ao vivo tem todos os detalhes. Um ótimo dia pra você, Abraão. Olá, Casa Grande. Muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham a partir de agora. Olha os policiais militares da ROCANDO, o 12º Batalhão. Eles estavam fazendo patrulhamento de rotina aqui na região do Campo Belo, na zona sul da capital paulista. E eles acharam estranha a atitude de dois homens que caminhavam nas proximidades de uma farmácia. E nisso eles resolveram fazer a abordagem. Um dos homens saiu correndo, o outro foi contido pelos policiais. E logo os policiais identificaram que este homem é um assaltante de farmácias. Os policiais tiveram acesso a algumas imagens que foram gravadas por câmeras de segurança. E as imagens mostram nitidamente a ação deste homem que acabou sendo preso e conduzido aqui ao Distrito Policial de número 27, no Campo Belo. Nós vamos exibir logo as imagens que foram obtidas pelos policiais militares que mostram essas ações criminosas. Bem, essa é uma farmácia no Brooklyn. É o momento que os dois criminosos invadem o estabelecimento. Preste atenção neste homem de camisa azul. Ele está armado. Ele passa a arma para o comparsa. Os dois rendem, os clientes e funcionários que estavam no local, pelo menos 15 pessoas. Eles levam essas pessoas para uma sala. A funcionária é obrigada a abrir o cofre e coloca todo o dinheiro que estava no cofre dessa farmácia na mochila do bandido. Enquanto isso, o comparsa rende uma outra funcionária no caixa e recolhe todo o dinheiro da gaveta do caixa dessa farmácia localizada no Brooklyn, na Zona Sul de São Paulo. Em seguida, os dois vão embora tranquilamente, levando todo o dinheiro do estabelecimento comercial. Esse crime aconteceu em novembro do ano passado. Os policiais também tiveram acesso a outras imagens de outros estabelecimentos na Zona Sul, que mostra a chegada. Aí já uma outra farmácia, também localizada na Zona Sul, mostra a chegada dos dois criminosos. Há também a imagem de um outro estabelecimento, que também a Câmara de Segurança registrou a chegada dos bandidos. Eles chegam de forma muito tranquila e no interior do comércio acabam por anunciar o assalto. Aí também, já uma outra farmácia. Esse crime aconteceu em janeiro, já deste ano. Bem, esses dois homens foram conduzidos à delegacia, como eu disse. O de 39 anos foi prontamente reconhecido pelas vítimas de uma dessas farmácias e, com isso, os dois estão presos. A polícia agora vai seguir com as investigações e diligências para identificar os demais integrantes, porque a polícia acredita ser uma quadrilha que vem agindo aqui na Zona Sul de São Paulo nesses roubos à farmácia. Então, a polícia vai seguir com as investigações para identificar e prender os demais envolvidos nessas ações criminosas. Nós chegamos a conversar com uma vítima que estava em uma das farmácias quando o crime aconteceu e, realmente, essa pessoa relatou que eles agem de forma muito rápida, são bem agitados, né? Tudo de forma muito agressiva, podemos dizer assim. Esses criminosos renderam todos que estavam no estabelecimento, mas o alvo foi o dinheiro da farmácia. Nessa ocasião, eles não chegaram a roubar os objetos das pessoas que estavam no local. Eles apenas levaram todo o dinheiro da farmácia. E aí, agora, os dois já estão aqui na delegacia à disposição das autoridades. Casa Grande. É, eles vão levando de pouquinho em pouquinho, né, Abraão? Até porque a gente sabe que estabelecimentos comerciais hoje, grande maioria dos pagamentos é feita por meios eletrônicos, PIX, cartão de crédito, cartão de débito, enfim. Então, a quantia em dinheiro em espécie acaba sendo pequena. Mas os bandidos já sabem que nesse tipo de estabelecimento, dificilmente se tem segurança armada. Ou seja, eles vão para cima, ameaçam funcionários, os funcionários, obviamente, não reagem, o que é, de fato, recomendado pela polícia, e depois vão embora, né? Digamos, quase que seja um caixa eletrônico do crime em relação a esse tipo de assalto, que, infelizmente, acaba sendo registrado com intensidade aí nas últimas semanas na cidade de São Paulo. Obrigado, Abraão.